Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Projetos que nasceram em mim Os sonhos que imaginei Parecem não se cumprir. Voltando pro mesmo lugar Dias e noites a buscar Respostas que eu já sei Porque pra mim é sempre tão difícil assim A minha ansiedade me faz regredir Acabo não usando mais a minha fé Preciso ser moldado pra te ouvir de novo O meu interior suplica por socorro Voltar à inocência de servir de novo Pode o mar se fechar e o vento soprar Eu não vou desistir Nem parar te adorar Leve o tempo que for Minha fé vai transpor Os limites do natural Pra viver o sobrenatural Porque pra mim é sempre tão difícil assim A minha ansiedade me faz regredir Acabo não usando mais a minha fé Preciso ser moldado pra te ouvir de novo O meu interior suplica por socorro Voltar à inocência de servir de novo Após o mar se fechar e o vento soprar Eu não vou desistir Nem parar te adorar Leve o tempo que for Minha fé vai transpor Os limites do natural Pra viver o sobrenatural Pode o mar se fechar Pode o mar se fechar e o vento soprar Eu não vou desistir Nem parar te adorar Leve o tempo que for Minha fé vai transpor Os limites do natural Pra viver Pode o mar se fechar Pode o mar se fechar e o vento soprar Pode o mar se fechar e o vento soprar Eu não vou desistir Nem parar te adorar Leve o tempo que for Leve o tempo que for Minha fé vai transpor Os limites do natural Pra viver o sobrenatural Eu vou viver o sobrenatural Eu vou viver o sobrenatural Eu vou viver o sobrenatural Eu sou Márcia Costa No programa de hoje Eu convido você A interagir com a gente No nosso Face Espaço Feminino Tem assim ali uma possibilidade No Face de fazer muitas trocas Ouvir você Orar com você E eu quero muito que você Venha participar com a gente Interagindo, curtindo a nossa página Mandando o seu testemunho O seu comentário É muito bom mesmo Eu quero agradecer a você que está com a gente hoje Nesse dia tão especial Que é o dia do seu aniversário Que Deus te abençoe e te guarde Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida E que você se fortaleça Nessa palavra rica e poderosa do Salmo 23 O seu presente está contido aí nesse Salmo O Senhor é o seu pastor De nada, nada você terá falta Porque ele é suficiente para você É o Salmo 23 O primeiro versículo Felicidades Eu quero convidar você A com a gente nesse programa Viver momentos muito, muito importantes No crescimento da nossa fé Nós vamos estar orando com você E eu tenho pedidos Muitos especiais de pessoas Que a gente tem acompanhado Essa semana Eu tenho intercedido Pela Áurea Ela veio aqui Ela é uma artesã E ela está passando Um momento em que Nós estaremos com ela em oração E eu te convido a interceder Junto comigo pela vida da Áurea E muitas outras pessoas Nós temos acompanhado também E nós temos orado Juntos Eu, você Toda essa equipe Orando com você Nessa caminhada Então se você quiser ligar Para a gente Deixando o seu pedido de oração 21 Código do Rio 2112 6222 Então combinado? No próximo bloco A gente abre a palavra Rica e preciosa Do Salmo 23 Na Bíblia E vê ali Tira dali Soluções de Deus Para a nossa vida Então Avise todo mundo aí Pela internet Você pode acompanhar O Espaço Feminino Tanto no horário Agora De 3h30 Hora de Brasília Horário inédito Ou Na reapresentação Às 6h da manhã Pelo site www.boasnovas.tv Combinado? Daqui a pouquinho Voltamos